Compete a Justiça Militar julgar PM que atirou em colegas da corporação. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A polícia foi chamada porque um PM estaria agredindo a esposa dentro da residência do casal. Quando os agentes chegaram, o agressor fugiu, mas antes atirou contra eles e contra uma viatura que estava no local. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais observou que o fato do acusado estar de folga no dia do crime não retira a condição dele de militar da ativa. O PM recorreu ao STJ pedindo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para julgar a tentativa de homicídio e, em consequência, a anulação do processo criminal. Mas o habeas corpus foi negado pela quinta turma por unanimidade. O relator, ministro Ribeiro Dantas, esclareceu que se a ação delitiva tivesse acabado na fuga do policial, a competência seria da Justiça comum estadual. Porém, o réu disparou a arma contra os colegas e também contra um carro da PM. O ministro completou dizendo que se o réu fosse um civil no mesmo contexto, praticando as mesmas condutas contra agentes estatais, fardados e em serviço, haveria crime militar como previsto no Código Penal Militar.